O Tom Neves, hoje sou eu. Eu costumo dizer que eu sou uma figura pública. Todos os fins de semana apareces na televisão, no porto de cana. Estás a amassar isso muito ao cara, acho eu. Eu estou a olhar. É como começa, é como acaba. Era estranho, porque eu estava a marcar gols aos meus colegas de equipa. Ao fim e ao cabo, eles tinham sido meus colegas de equipa e eu agora estava-lhes a marcar gols. Saiu em manchete do Caio, suspenso pela Adop. Adop, associação antidepagem. Ah, então foi apanhado por drop. Depois de assistir a um treino, à parte do conjunto, é normal que tu ouvires-te entre nós, uns para os outros, dizer, opa, estás aqui a fazer? Vá embora, desiste disto. Não estou a fazer nada. Vá embora. Vá embora. Vá embora. Vá embora. Tchau, tchau.